Música Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Meu poderoso leão Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Meu poderoso leão Oh 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 Atletas Azulinos somos nós E cumpriremos o nosso dever Se um dia quando unidos para a luta O pavilhão podermos defender Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Meu poderoso leão Oh 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 Ronda AR15 Disparar no sucesso Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Honra essa camisa Meu poderoso leão Oh 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 Atletas Azulinos somos nós E cumpriremos o nosso dever Se um dia quando unidos para a luta O pavilhão O pavilhão podermos defender Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Meu poderoso leão Oh 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 Meu poderoso leão Meu poderoso leão Quando eu lembro dos teus feitos Bate a saudade no meu peito Eu canto mais, eu canto mais Canto mais pra te empurrar Por te dou a vida Sempre vou te levantar E fez deixar Lembra que eu jurei nunca te abandonar Olha eu aqui de novo Serei tua força até não aguentar mais Vamos vencer, vencer Vai pra cima meu remor 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 Oh, 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 oh Quando eu me lembro dos teus feitos Bate a saudade no meu peito Eu canto mais Eu canto mais Eu canto mais pra te empurrar Por ti dou a vida Sempre vou te levantar E festejar Lembra que eu jurei nunca te abandonar Olha eu aqui de novo Serei tua força até não aguentar mais Vamos vencer, vencer Vai pra cima meu remor 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 Vamos meu remor Vamos meu remor Revolta o sol E a pera Arr-rementa a leão Revolta o sol Quando ele chega faz a galera vibrar Ele é considerado o melhor time do Pará O mais querido consagrado do povão Ele é número um, é o pentacampeão Quando ele chega faz a galera vibrar Ele é considerado o melhor time do Pará O mais querido consagrado do povão Ele é número um, é o pentacampeão É o orgulho da nação de sangue azul No seu rival aplicou o maior tabu Eu sou leão, sou azul e não pode crer Clube do remo eu serei até morrer É o orgulho da nação de sangue azul No seu rival aplicou o maior tabu Eu sou leão, sou azul e não pode crer Clube do remo eu serei até morrer Arrepia, arrepia leão Arrepia faz a galera cantar Arrepia, leão, arrepia, arrepia faz o povo delirar Arrepia, leão, arrepia, arrepia faz a galera cantar Arrepia, leão, arrepia, arrepia faz o povo delirar Remor, remor, faz a galera balançar Remor, remor, o maior time do Pará Remor, remor, faz a galera balançar Remor, remor, o maior time do Pará Remor, remor, faz a galera balançar Remor, remor, o maior time do Pará Quando ele chega faz a galera vibrar, ele é considerado o melhor time do Pará O mais querido consagrado do povão, ele é número um, é o pentacampeão Quando ele chega faz a galera vibrar, ele é considerado o melhor time do Pará O mais querido consagrado do povão, ele é número um, é o pentacampeão É o orgulho da nação de sangue azul, no seu rival aplicou o maior tabu Eu sou leão, sou azulino, pode crer, clube do remo eu serei até morrer É o orgulho da nação de sangue azul, no seu rival aplicou o maior tabu Eu sou leão, sou azulino, pode crer, clube do remo eu serei até morrer Arrepia leão, arrepia, arrepia faz a galera cantar Arrepia leão, arrepia, arrepia faz o povo delirar Arrepia leão, arrepia, arrepia faz o povo delirar Arrepia leão, arrepia faz a galera balança Arrepia leão, arrepia faz o povo delirar 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 Hoje te espero pra dançar, curtindo o clube do remo, eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão, clube do remo, sucesso, o som do seu coração Hoje te espero pra dançar, curtindo o clube do remo, eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão, clube do remo, sucesso, o som do seu coração De castanhal pra todo parar, DJ Aroto Detona faz a galera dançar A galera dançar com o som do clube do remo, vem, vem dançar, vem curtir o clube do remo Vem, vem balançar com o som do clube do remo, vem, vem dançar, vem curtir o clube do remo Vem, vem balançar Hoje te espero pra dançar, curtindo o clube do remo, eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão, clube do remo, sucesso, o som do seu coração Hoje te espero pra dançar, curtindo o clube do remo, eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão, clube do remo, sucesso, o som do seu coração De castanhal pra todo parar, DJ Aroto Detona faz a galera dançar A galera dançar com o som do clube do remo Vem, vem dançar Vem, vem balançar com o som do clube do remo Vem, vem dançar Vem, vem curtir o clube do remo Vem, vem dançar Vem, vem curtir o clube do remo Vem, vem balançar Hoje te espero pra dançar, curtindo o clube do remo, eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão, clube do remo, sucesso, o som do seu coração Hoje te espero pra dançar, curtindo o clube do remo, eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão, clube do remo, sucesso, o som do seu coração De castanhal pra todo parar, DJ Aroto Detona faz a galera dançar A galera dançar com o som do clube do remo Vem, vem dançar Vem, vem dançar Vem, vem curtir o clube do remo Vem, vem balançar Com o som do clube do remo Vem, vem dançar, vem curtir o Clube do Remo Vem, vem balançar com o som Clube do Remo Vem, vem dançar, vem curtir o Clube do Remo Minha homenagem ao glorioso, querido e amado Clube do Remo O Fenômeno Azul Eu sou o Clube do Remo, filho da glória e do triunfo Eu sou o mais querido do Pará, sou 100% minha vida é te amar Eu sou o Clube do Remo, filho da glória e do triunfo Eu sou o mais querido do Pará, sou 100% minha vida é te amar Nossa bandeira é azul marinho, reconhecido pra demônio mundial Nossa torcida é a maior do norte, é show de bola e campeonato nacional Ser revista é ser feliz, 33 maior tabu Eu sou o rei, eu sou respeitado, eu tenho orgulho de ser leão azul Cem anos, 100% campeão, um centenário de felicidade É lindo ver nossa bandeira tremendo, e o nosso hino sacudindo a cidade Remo, 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 eu nasci pra te amar Remo, Remo, és orgulho do Pará Remo, Remo, eu nasci pra te amar Remo, Remo, és orgulho do Pará Eu sou o Clube do Remo, filho da glória e do triunfo Eu sou o mais querido do Pará, sou 100% minha vida é te amar Eu sou o Clube do Remo, eu sou o Clube do Remo, filho da glória e do triunfo Eu sou o mais querido do Pará, sou 100% minha vida é te amar Nossa bandeira é azul marinho, reconhecido patrimônio mundial Nossa torcida é a maior do norte, é show de bola e campeonato nacional Ser revista é ser feliz, 33 maior tabu Eu sou o rei, eu sou respeitado, eu tenho orgulho de ser reião azul 100 anos, 100% campeão, um centenário de felicidade É lindo ver nossa bandeira tremendo, e o nosso hino sacudindo a cidade Remo, Remo, eu nasci pra te amar Remo, Remo, és orgulho do Pará Remo, Remo, eu nasci pra te amar Remo, Remo, és orgulho do Pará Remo, Remo, eu nasci pra te amar Remo, Remo, és orgulho do Pará Remo, Remo, eu nasci pra te amar Remo, Remo, és orgulho do Pará Atenção, nação azulina A pele está solta E banda velha no chão Vai, revolta Revolta Olé, olé, é com leão O reino é pentacampeão Olé, olé, é com leão O reino é pentacampeão Eu canto com o maior prazer Eu sou leão até morrer Eu canto com o maior prazer Eu sou leão até morrer O mais querido do Pará Faz a galera delirar O maior tabu da região Quem aplicou foi o leão De corpo e alma e coração É azulina essa nação Pra se igualar ao meu leão Só a seleção do Filipe Olé, olé, é com leão O reino é pentacampeão Olé, olé, é com leão O reino é pentacampeão Olé, olé, é com leão O reino é pentacampeão Olé, olé, é com leão O reino é pentacampeão Diz comigo agora, remo, 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 vai pé no chão, a galera do leão vai à loucura, remo, remo, Eu canto com o maior prazer, eu sou leão até morrer, Eu canto com maior prazer, eu sou leão até morrer O mais querido do Pará, faz a galera desirar O maior tabu da região, quem aplicou foi o leão De corpo e alma e coração, é azulinho essa nação Pra se igualar ao meu leão, só a seleção do filipão Olé, olé, é com leão, o remo é pintar campeão Olé, olé, é com leão, o remo é pintar campeão Olé, olé, é com leão, o remo é pintar campeão Olé, olé, é com leão, o remo é pintar campeão Diz, comigo agora! Remo 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 Vai! Pé no chão! A galera do leão vai à loucura Remo Olé, olé, é com leão, o remo é pintar campeão Olé, olé, é com leão, o remo é pintar campeão Olé, olé, é com leão, o remo é pintar campeão Olé, olé, coléu, o remo é pinta-pinta Temos a maior torcida em todo o Pará Num mangueirão ela faz uma festa só Muitas torcidas eu vi, mas esconde você, meu remo E sei que isso era mais do que amor infinito Não pare, oh, não cale Remo, tosse da linda É o nosso fenômeno azul O leão foi chegando no gol e a galera se agita e começa a cantar Essa é a maior torcida do norte e é nunca por ti E é por isso que a massa bonina canta agora sim Não pare, oh, não cale Remo, tosse da linda É o nosso fenômeno azul Tem que usar maior torcida em todo o Pará O Mangueirão ela faz uma festa só Muitas torcidas eu vi mas escolhi você E sei que isso era mais do que amor infinito Não pare, oh, não cale Remo, tosse da linda É o nosso fenômeno azul Não pare, oh, não cale Remo, tosse da linda É o nosso fenômeno azul Tem que usar maior torcida em todo o Pará O Mangueirão ela faz uma festa só Muitas torcida em todo o Pará Muitas torcidas eu vi mas escolhi você E sei que isso era mais do que amor infinito Não pare, oh, não cale Remo, tosse da linda É o nosso fenômeno azul Remo, tosse da linda É o nosso fenômeno azul Remo, tosse da linda É o nosso fenômeno azul Remo, tosse da linda É o nosso fenômeno azul Remo, tosse da linda Remo, tosse da linda A pedras azulino somos nós Que cumpriremos o nosso dever Se um dia quando unimos para a luta No pavilhão soubermos defender Enquanto a azul bandeira cremoleja O vento a beija como a sonhar E honrando esta bandeira que planeja Nós todos saberemos como a luta E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor Nós todos no vigor da mocidade Vamos gozando nesta quadra jovial E nós azulinos na cidade Vendemos viva o nosso ideal Em cada um de nós glória a esperança Essa puxança nosso ideal E como somos do clube e do remo No nosso amor diremos que não tem rival E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor Cuidado meu bem cuidado Cuidado meu bem cuidado Que o leão vai te pular O leão está faminto O leão está faminto Ele pode te pegar Vai te pular, vai te pular O leão está faminto Vai te pegar Vai te gular, vai te gular, o leão tá faminto vai te pegar Mas cuidado meu bem, cuidado, que o leão vai te gular Cuidado meu bem, cuidado, o leão vai te gular O leão está faminto, ele pode te pegar O leão está faminto, ele pode te pegar Vai te gular, vai te gular O leão está faminto, vai te gular Vai te gular, vai te gular O leão está faminto, vai te pegar Vai te gular, vai te gular O leão está faminto, vai te pegar Vai te gular, vai te gular O leão está faminto, vai te pegar E este é o forró mais pro historente Mas cuidado, meu bem, cuidado Que o leão vai te pular Cuidado, meu bem, cuidado O leão vai te pular O leão está faminto Ele pode te pegar O leão está faminto Ele pode te pegar Vai te pular, vai te pular O leão tá faminto, vai te pegar Vai te pular, vai te pular O leão tá faminto, vai te pegar Vai te pular, vai te pular O leão tá faminto, vai te pegar Enquanto aquela coisa tenta, nós somos penta, somos do leão Enquanto aquela coisa tenta, nós somos penta, somos do leão Beijo da glória e do triunfo, do saltoso periçar, um herói, um grande trufo Beijo da glória e do triunfo, do saltoso periçar, um herói, um grande trufo Leão do baenão, você é o rei do gramado As tuas garras sempre afiadas, deixa o inimigo temeroso e apavorado Quando disputa é pra valer, teu adversário não tem piedade Globo do remo, tu és o melhor, porque aqui no norte tu és majestade Tu és o mais querido, és o leão do norte, a tua torcida é a maior e mais forte Contentição é com leão, manda e desmanda, todos são freguês Os eternos sofredores vivem assustados, com milhante tabu que somou trinta e três Mas que vergonha, que coisa feia Foram cinco anos, de muita feia Mas que vergonha, que coisa feia Foram cinco anos, de muita feia Quando disputa é pra valer, teu adversário não tem piedade Globo do remo, tu és o melhor, porque aqui no norte tu és majestade Tu és o mais querido, és o leão do norte, a tua torcida é a maior e mais forte Contentição é com leão, manda e desmanda, todos são freguês Os eternos sofredores vivem assustados, com milhante tabu que somou trinta e três Mas que vergonha, que coisa feia Foram cinco anos, de muita feia Mas que vergonha, que coisa feia Foram cinco anos, de muita feia Mas que vergonha, que coisa feia Foram cinco anos, de muita feia Mas que vergonha, que coisa feia Foram cinco anos, de muita feia Leão Leone! Rebou! Leone! Ontem a fera! Acabou! Acabou! Podem comemorar! O Leão é campeão brasileiro! É o fenômeno azul fazendo a espada galera do Vila! Brasil! Obrigado minha santinha! Obrigado nossa senhora de Nandaré! Brasil! Arelê! A gente vai se ver na série B! Arelê! A gente vai se ver e eles vão descer! Arelê! 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 A gente vai se ver na série B! Arelê! A gente vai subir e eles vão descer! É com você! Fernando Belém! Veja comigo Paulo Castiado! Não interessa não! A divisão! O importante é ver! O Remo campeão! 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 Não interessa não! Não interessa não! Não interessa não! Não interessa não! A divisão! O importante é ver! O Remo campeão! O Remo arrebentou! O Remo campeão! O Remo campeão! O Remo campeão! O Remo campeão! É com você, Fernando Belém Deixa comigo, Paulo Caciado Não interessa não, a divisão O importante é ver o Remo campeão Não interessa não, a divisão O importante é ver o Remo campeão Todo mundo viu, eu também vi O Remo arrebentou do Iapoque ao Juiz Todo mundo viu, eu também vi O Remo arrebentou do Iapoque ao Juiz Sai do chão, sai do chão, a torcida do Leão Sai do chão, sai do chão, a torcida do Leão Sai do chão, sai do chão, a torcida do Leão Sai do chão, sai do chão, a torcida do Leão Acabou, acabou Revolta! Quando ele chega faz a galera vibrar Ele é considerado o melhor time do Pará O mais querido consagrado do povão Ele é número um, é o pentacampeão Quando ele chega faz a galera vibrar Ele é considerado o melhor time do Pará O mais querido consagrado do povão Ele é número um, é o pentacampeão É o orgulho da nação de sangue azul No seu rival aplicou o maior tabu Eu sou leão, sou azulino, pode crer Clube do remo eu serei até morrer É o orgulho da nação de sangue azul No seu rival aplicou o maior tabu Eu sou leão, sou azulino, pode crer Clube do remo eu serei até morrer Arrepia leão, arrepia Arrepia faz a galera cantar Arrepia leão, arrepia Arrepia faz o povo delirar Arrepia, leão, arrepia Arrepia faz a galera cantar Arrepia, leão, arrepia Arrepia faz o povo delirar Remor, remor, faz a galera balançar Remor, remor, o maior time do Pará Remor, remor, faz a galera balançar Remor, remor, o maior time do Pará Remor, remor, faz a galera balançar Remor, remor, o maior time do Pará A galera do Leão Bahia Loucura Remo 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 Quando ele chega faz a galera vibrar Ele é considerado o melhor time do Pará O mais querido consagrado do povão Ele é número um, é o penta campeão Quando ele chega faz a galera vibrar Ele é considerado o melhor time do Pará O mais querido consagrado do povão Ele é número um, é o penta campeão É o orgulho da nação de sangue azul No seu rival aplicou o maior tabu Eu sou leão, sou azulino, pode crer Clube do Remo eu serei até morrer É o orgulho da nação de sangue azul No seu rival aplicou o maior tabu Eu sou leão, sou azulino, pode crer Clube do Remo eu serei até morrer Arrepia leão, arrepia Arrepia faz a galera cantar Arrepia leão, arrepia Arrepia faz o povo delirar Arrepia leão, arrepia Arrepia faz a galera cantar Arrepia leão, arrepia Arrepia faz o povo delirar Remo, Remo Pois a galera balança, remo, remo, o maior time do Pará Clube do Remo, Clube do Remo Clube do Remo, Clube do Remo Uma organização, Paulo Mesquita, é show! É o Clube do Remo que faz você dançar A tradição jovem que chegou pra detonar Que chegou pra detonar DJJR tocando pra você Esse é o som que vai te envolver Que vai te envolver Clube do Remo, Clube do Remo Indiscutivelmente Vem pra ser banda Vamos agitar, vamos balançar Vamos dançar prega, mexe pra lá e pra cá Mexe pra lá e pra cá Bimbalo descou, você vai dançar É o Clube do Remo que chegou pra detonar Remo! Que chegou pra detonar Remo! Espresso! É o Clube do Remo, Clube do Remo É o Clube do Remo, Clube do Remo É o Clube do Remo que faz você dançar A tradição jovem que chegou pra detonar Que chegou pra detonar Que chegou pra detonar DJJR tocando pra você Esse é o som que vai te envolver Que vai te envolver Clube do Remo, Clube do Remo Espresso! Clube do Remo, Clube do Remo Espresso! 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 Vamos agitar, vamos balançar Vamos dançar prega, mexe pra lá E pra cá Mexe pra ir pra cá No embalo de som Você vai dançar É o clube do remo Que chegou pra detonar Que chegou pra detonar É, é, é Clube do remo Clube do remo É, é, é Clube do remo Clube do remo É o clube do remo Que chegou pra detonar A tradição jovem Que chegou pra detonar Clube do remo Clube do remo É o clube do remo É o clube do remo É o clube do remo Que chegou pra detonar O que se luta detonar O que se luta detonar É o que se luta detonar O que vai você dançar Na tradição jovem que se luta detonar O que se luta detonar O que se luta detonar Hoje eu te espero pra dançar Curtindo o clube do Remo Eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão Clube do Remo, sucesso, som do seu coração Hoje eu te espero pra dançar Curtindo o clube do Remo Eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão Clube do Remo, sucesso, som do seu coração De castanhal pra todo o Pará DJ Arouco Detona faz a galera dançar A galera dançar Como sou o clube do Remo Vem, vem dançar Vem curtir o clube do Remo Vem, vem balançar Como sou o clube do Remo Vem, vem dançar Vem curtir o clube do Remo Vem, vem balançar Remo Júlia de e o técnico prega do clube do Remo Hoje eu te espero pra dançar Curtindo o clube do Remo Eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão Clube do Remo, sucesso, som do seu coração Hoje eu te espero pra dançar Curtindo o clube do Remo Eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão Clube do Remo, sucesso, som do seu coração De castanhal pra todo o Pará DJ Arouco Detona faz a galera dançar A galera dançar Como sou o clube do Remo Vem, vem dançar Vem curtir o clube do Remo Vem, vem balançar Vem, vem balançar Com o som do clube do Remo Vem, vem dançar Vem curtir o clube do Remo Vem, vem balançar Vem, vem balançar Remo Hoje eu te espero pra dançar Curtindo o clube do Remo Eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão Clube do Remo, sucesso, som do seu coração De castanhal pra todo o Pará Hoje eu te espero pra dançar Curtindo o clube do Remo Eu vou te conquistar Vamos juntos, girando no salão Clube do Remo, sucesso, som do seu coração De castanhal pra todo o Pará DJ Arouco Detona faz a galera dançar Galera dançar Com o som do clube do Remo Vem, vem dançar Vem curtir o clube do Remo Vem, vem balançar Com o som do clube do Remo Vem, vem dançar Vem curtir o clube do Remo Vem, vem balançar Com o som do clube do Remo Vem, vem dançar Vem curtir o clube do Remo Vem, vem balançar Com o som do clube do Remo Vem, vem dançar Vem curtir o clube do Remo Vem, vem balançar Com o som do clube do Remo Vem, vem dançar Vem curtir o clube do Remo Vem, vem balançar Ei, eu sou do leão, pentacanpeão, o remo é minha paixão, minha paixão, leão. O remo é sensacional, campeão nacional, o leão é do mal, muito mal. Solta e a fera, pintinho dos teclados, não adianta copiar. É respeitado de norte a sul, a fenômeno azul, o mangueirão vai lotar e vai gritar assim. O Caldeirão, o Caldeirão, o Caldeirão. Eu sou do leão, pentacanpeão, o remo é minha paixão, minha paixão. O remo é sensacional, campeão nacional, o leão é do mal, muito mal. É quadro time macho. É respeitado de norte a sul, a fenômeno azul, o mangueirão vai lotar e vai gritar assim. Leão, o Caldeirão, o Caldeirão, o Caldeirão, o Caldeirão. Leão, o Caldeirão, o Caldeirão. Obrigado, minha santinha. Obrigado, nossa senhora de Nazaré. Brasil. A Rê Lê, a gente vai se ver na série B. A Rê Lê, a gente vai se ver na série B. A Rê Lê, a gente vai se ver na série B. A Rê Lê, a gente vai subir e eles vão descer. É com você, Fernando Belém. Beija comigo, Paulo Castiado. Não interessa não, a divisão. O importante é ver o remo campeão. Campeão, campeão. Não interessa não, a divisão. O importante é ver o remo campeão. Todo mundo viu, eu também vi. O remo arrebentou do Iapoque ao Juiz. Todo mundo viu, eu também vi. O remo arrebentou do Iapoque ao Juiz. Eu vi, eu vi, o remo arrebentou do Iapoque ao Juiz. Eu vi, eu vi, o remo arrebentou do Iapoque ao Juiz. Agora vai, Paulo Castiado! A Rê Lê Lê, a gente vai se ver na série B. A Rê Lê, a gente vai subir e eles vão descer. A Rê Lê, a gente vai se ver na série B. Rê Lê, a Rê Lê, a gente vai se ver e eles vão descer. É com você, Fernando Belém. Deixa comigo, Paulo Castiado! Não interessa não, a divisão. O importante é ver o remo campeão. Campeão, campeão. Não interessa não, a divisão. O importante é ver o remo campeão. Todo mundo viu, eu também vi. O remo arrebentou do Iapoque ao Juiz. Todo mundo viu, eu também vi. O remo arrebentou do Iapoque ao Juiz. Sai do chão, sai do chão, a torcida do Leão. Sai do chão, sai do chão, a torcida do Leão. Sai do chão, sai do chão, a torcida do Leão. Sai do chão, sai do chão, a torcida do Leão. O que é isso? 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 O que é isso?